Vem com esse LBB Saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou E Maria Santinha Virou Maria Paradinha Com a barriga paradinha Bateram na palma da mão Chama! Chama! E Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Virando o escada-fobinha Dançando com o tabu na mão Vai no chão, vai! Vai no chão, vai! E desce, desce! Vem! Vem! É de Produções! Vem! Budeca da música, a melhor loja da região De instrumentos e equipamentos Sim, para o meu parceiro Lucas E Maria Santinha Ela era bem comportadinha Não ia pra baladinha E nunca atraiu ninguém Um certo dia O seu love saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Ela bebeu Ela bebeu, lembrou e chorou Ficou solteira, mas agora superou E Maria Santinha Virou Maria Paradinha Com as amigas na rodinha Batendo na palma da mão Vai! Vai! E Maria Santinha E Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Virando o sol na boquinha Dançando com o tabu na mão Vai no chão, vai! Vai no chão, vai! Vem! 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 É pra tocar no faredão Vem! Loquinho, desce ela e vai! Vem!